Oi, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo e gostaria de convidar você que está vendo esse vídeo, né, para falar sobre um tema que é um tema muito relevante, que é o suicídio. Bom, primeiro eu gostaria de destacar, né, que embora os estudiosos sobre o tema mostrem, né, que muitas vezes há uma relação, né, na presença de transtornos mentais nos casos das pessoas que tentam ou que chegam de fato a cometer suicídio, isso não é em 100% dos casos que ocorrem. Muitas vezes, né, essas pessoas que tentam ou que cometem o suicídio, elas podem estar passando aí, né, por uma situação de sofrimento psíquico intenso e aí elas veem o suicídio como uma saída para interromper aí esse sofrimento. E qual seriam, né, essas situações de sofrimento intenso aí? Por exemplo, pode ser a perda, né, de um ente querido ou então o fim de um relacionamento amoroso, né, ou então até mesmo uma crise econômica financeira muito grave, né. E aí eu gostaria de convidar, né, você que está aí assistindo esse vídeo e que já pensou, né, no suicídio como uma possibilidade aí para lidar com o seu sofrimento, que pense, né, que existem outras saídas, né, para lidar com esse tipo de sofrimento que não envolva a morte e sim a vida. e buscar a ajuda profissional pode ser uma das formas aí de ter a oportunidade de estar diante de uma escuta atenta, empática, que vai auxiliar você a lidar com esse sofrimento. O recado de hoje é esse e eu fico por aqui. Tchau, tchau!